E aí, amigo, queres passar despercebido? O capitão tem... Tempestade, capitão, parece feia! Fogo! Malditos olhos! No aguardo do sinal, capitão! Fogo! Só acerta a salmoura! Fogo! Olha, capitão, é ali onde ele serve mais! Fogo! Ficaram expostos! Fazem-os pagar, capitão! Fogo! Aquele é que é a ponta mais prática, capitão! Fogo! Fácil! O mão de espalho deixaria coxo! Recolhe as belas de estais! Fogo! É, capitão, um espalho certeiro ali! Gáveas! Veláxios! São brancionetes laterais! Vão expresso, suas leitas! Dá descontas! Fogo! Ficaram expostos! Fazem-os pagar, capitão! Com coragem, nós vamos juntos! Eles não estão sozinhos, senhor! Abobordo, senhor! Naufrago! Acho que ele está vivo, senhor! Fogo! E os seus troncos! Não tem um sinal, capitão! Fogo! Capitão, acerta a salmoura que ele vira coral! Virou uma teia! Virou uma galetas! Fogo! Olha, capitão! Ali é onde ele sobe mais! Fogo! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, capitão! Fogo! Ficaram os postos! Fazem-os pagar, capitão! E a fogas menos mestras! Cada pedacinho de pato ao vento! Fogo! 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 Yeah! Fungarais do navio, quero aí! Fogo! Fogo! Arranhar pedacos e dovejoretes! Fogo! 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 Podemos a botar ele, torcer! Soltem cada centímetro de vela! Recolher velas distantes! Sartunho de vela! Preparai-nos para a colisão! Soltar todas! Partimos! Soltar e firmar velas! Nosso amigo mercador arranjou uns inimigos perigosos! De quanto, capitão? Eles parecem comprometidos na reatura! Maravilhoso! Os tempos devem começar a recompensa para a minha... Já teve que fazer a recompensa para a minha... Fogo! Da ordem senhor Fogo Fogo Devemos abordá-lo capitão Fogo Está afundando Fogo Capitão, acerta a ferro para aquele diretoral Quase pronto senhor Fogo Ali é onde ele sofre mais Fogo Ficaram expostos, fazem-os pagar capitão Fogo Soltar a torta, veja os papaios Dano nas alhentas Já vi o de guerra inimigo se aproximando Rizar, gráveas e veloz Capitão, acerta a ferro para aquele diretoral Tomamos o engenho, capitão Fogo Pronto para o que ele é que é um pouco mais prático Fogo Fogo Ficaram expostos Fogo Hora que o fogo de vento Acorda a vela, ele aguenta Fogo Afrontando Estão na fila Fogo 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 Puxar... Pissar, velas, aliviar os mastros! Aliviar a Mestre, amarrar os velas! Aliviar a Mestre, amarrar os mastros!